O HB é nosso, ah, uh, 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 o HB é nosso, ah, 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 o HB O águia vai jogar e a gente vai vibrar Toda cidade veio pra ver Vamos arrepiar, o águia negra veio pra vencer Você me faz feliz, me deixa tão afim Meu rubro negro me leva além Basta você jogar e o bicho vai pegar então vem Não quero desfrutar de vocês Paixão de muito tempo É grito na garganta, é gol Já sei que não tem tempo, tá feito no ar que arrasou Avalou, avalou, sacudiu, balançou Águia negra é amor de verdade Avalou, avalou, vibração é paixão da cidade Avalou, avalou, sacudiu, balançou Águia negra é amor de verdade Avalou, avalou, vibração é paixão da cidade Você me faz feliz, me deixa tão afim Meu rubro negro me leva além Basta você jogar e o bicho vai pegar então vem Não quero desfrutar de você Avalou, avalou, sacudiu, balançou Águia negra é amor de verdade Avalou, avalou, vibração é paixão da cidade